Um homem de 49 anos conseguiu dirigir por quase 30 quilômetros depois de ser baleado no abdômen. A vítima chegou até o hospital de Caratinga depois de sair da área rural de Inhapim. O repórter Miguel Brás, ao vivo, tem os detalhes desse caso. Miguel, boa noite. Ei, Saulo, boa noite pra você e para todos de casa que acompanham a nossa programação. Olha só, de acordo com a polícia militar, a vítima relatou que seguia para a casa dele no distrito de Jabaquara, zona rural de Inhapim, quando na estrada viu um carro com dois ocupantes parado. Um dos homens estava armado. A vítima acelerou a motocicleta e, nesse momento, o homem armado atirou contra ela, que foi atingida no abdômen. Ferido, o homem foi para a casa dele, pegou o carro e recolheu a esposa no local de trabalho e os dois foram para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Ele dirigiu por quase 30 quilômetros. De acordo com a unidade, o homem passou por uma cirurgia e o quadro clínico dele, até então, era estável. Ainda de acordo com a polícia militar, o homem é conhecido pela prática de adiotagem. Porém, não sabe se essa foi a motivação para a tentativa do assassinato. Um dos suspeitos foi preso e o outro ainda é procurado pela polícia. Saulo. Obrigado, Miguel, por enquanto. Obrigado.